Mineirão, salão de festa, caiu no ouro, tu tá morto Preto e branco, estrela amarela, BH é galo doido A torcida faz a festa, então pode comemorar A maior do estado, mais falada em BH Brota aqui pra ver, brota aqui pra ver O galo vai te atropelar na arena MRV Brota aqui pra ver, brota aqui pra ver Hoje vai ter gol do Hulk e coração pra você Brota aqui pra ver, brota aqui pra ver O galo vai te atropelar na arena MRV Brota aqui pra ver, brota aqui pra ver Hoje vai ter gol do Hulk e coração pra você Tá tudo normal e vê se não discute Faça o coração que hoje tem gol do Hulk Tá tudo normal e vê se não discute Faça o coração que hoje tem gol do Hulk A torcida faz a festa, então pode comemorar A maior do estado, mais falada em BH Brota aqui pra ver, brota aqui pra ver O galo vai te atropelar na arena MRV Brota aqui pra ver, brota aqui pra ver Hoje vai ter gol do Hulk e coração pra você Tá tudo normal e vê se não discute Faz o coração que hoje tem gol do Hulk Faz o coração que hoje tem gol do Hulk Faz o coração Faz o coração Faz o coração que hoje tem gol do Hulk E toda comunidade, toda favela que você gostar Você vai escutar o vulgo do homem Gidele, igrele, igrele Gidele, igrele Gidele, igrele Obrigado.